Chame com as teclas! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei! Então anda logo! Só que tá feliz não gritando essa zorra Estou papá Ué! Ué! Já chegando! Daquele jeito Tá batendo o faredão Chama seu menino Hoje o reggae lá em casa Já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar Léo! Levações! Mas tomou uma coisa louca Ficou louco e se perdeu Mas tomou uma coisa louca Ficou louco e se perdeu E depois nós fomos falando assim Já botaram meu papo fudeu Fim da cara no país Já botaram meu papo fudeu Fim da cara no país Eu não sei o que aconteceu Eu que só botei Chamei! Não sei o que aconteceu Botei uma bala burra 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 Já me foi a menina, todo mundo vai ficar muito louco A galera tomou toda a janequinha Ela tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu E depois a cofó nasceu Já botaram meu papo, fudeu Já botaram meu papo, fudeu Eu não sei o que aconteceu 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 Eu que sacotei, o caputo é essa piranha O navio vai descendo até o chão, vem lá Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sacotei, o caputo é essa piranha Eu que sacotei, o caputo é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Vigo na estética Eu que sacotei, o caputo é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda FDS tá chegando, já liguei o paredão Mas a mulher tá na cola e não deixou sair não A garganta já tá seca, só virou uma dozinha Não sei seu filho, então caiu na putaria Não sei seu filho, então caiu na putaria Já deu meia no dia, eu só quero fugir Mas eu sou casa do rio, a mente fica assim Faria não, faria assim, faria assim Faria não, faria assim, faria assim Faria assim, faria assim, faria assim Já deu meia no dia, só quero fugir Faria assim, faria assim, faria assim Faria não, faria assim, faria assim Faria assim, faria não Tudaria não, faria assim Falaria assim, faria não Falaria assim, faria não Mas já, já Esquece da mão do pisã Daquele jeito No, On, On Isquece da mão do pisã Looo Eu já liguei, não parei não Mas a mulher tá na cota e não deixou sair não Na rata cita, só tirou um andazinha Não sei se eu fico, caiu na... Não sei se eu fico, tchaca, tchaca, tchaca Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, minha mente fica assim Não faria não, não faria assim, não faria assim Não faria não, não faria assim Não faria assim, não faria assim Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, minha mente fica assim Não faria não, não faria assim, não faria não, não faria assim Não faria não, não faria assim, não faria não, não faria assim O cara não, quem está quimando, meu lão Aquele verte é para bater, para bater Tchaca, tchaca, tchaca E tá chegando bizarro Mas o nosso Bora chamar a galera Carinhada e desmatê-lo Muita putaria, cachaça, repimizeiro Uuuuh Olha o cara, fica bebo Uuuuh Aumenta o volume do sol O DJ rebota pra gerar Tem um incho na Red Bull Cada vinha e já quero sentar Aumenta o volume do sol O DJ rebota pra gerar Tem um incho na Red Bull Cada vinha e já quero sentar Vai! Senta, senta, senta pro bandido Léo, gravações Uuuuh Senta, senta, senta pro bandido Que lindo Uuuuh Senta, senta, senta pro bandido Que lindo Lá, senta, senta, senta pro bandido Que lindo Tchaca, tchaca, tchá E tá chegando bizarro Daquele jeito Tchá, tchá Alô, vaqueiro, produção Estamos junto abraçando o senhor Pizarro Olha que bom Olha que bom Olha a galera A galera que há dinheiro de desmatelo Pita putaria, cachaça, rebe, piseiro Uuuuh Olha a galera, fica bebo Uuuuh Vai! Senta, senta, senta pro bandido Que lindo Que lindo Uuuuh Aham, 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 aham Fim dessa menina Uuuuh E o gol das teclas Apertando o nome do chigão Daquele jeito Vem, vem Chama da drunk lane Merda Naquele jeito Vem, vem Naquele jeito A caminhundo pega Vem! Oh, vóquio, 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 vóu! Léo Trebações Léo Trebações O barco é na garra, cena, ela já vai ficando Sua! Olha aqui cena, ela já vai ficando Baixa, olha só o lindo da chá Claro! Vem! A doze e oito aí, sou lima, tamo junto Abraçando o chico do brizeiro Cuida essa menina Não dá minha corris pra passar já vento Vai pra pô! Olha lá, caminho do branco, eu vou que vou Vai, baixando, abra, o balão começou E aqui a gente já me chamou Tremendo, safada Vai passando amor, Akashi Akashi, 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 Akashi O seu pai de mamar, se não derramar A sua bela de amarrar Para a quiceta, ela já vai quitando Para a quiceta, para a quiceta Para a quiceta, ela já vai quitando Para a quiceta, para o funk Lá em São Paulo era atendido, né rapaz? Lá em São Paulo era atendido, né rapaz? Um, dois, sai do chão! Aquele gente! Tchaca, tchaca, tchum! Crínigo das teclas! Tchaca, tchaca, tchum! O saco do ano de milha, o sol dos paredão, viu seu menino? Assim! A pivete ainda é vã de nagoa, tá de um campeado Quando a macola sofriga, você faz de capirão A sua dica só tem a batalha Léo, gravações Quando ela brota na trita, é vacu, 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 vacu A pivete ainda é azul! Tchaca, 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 tchaca Ejeitou! Quando ela brota na trita, é vacu, 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 vacu Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representa embaixo Se moscar na trita, é vacu, 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 vacu Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representa embaixo A pivete já é bandida, tchê! A pivete já é bandida, tchê! A pivete já é bandida, tchê! Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e tu representa embaixo Se moscar na treta, vá pro rapo, vá pro rapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e tu representa embaixo Se moscar na treta, vá pro rapo, vá pro rapo! Alô, Vagueiro Produção, tamo junto! Repertando o nome do Chicago Aquele jeito pra bater no paletar Passou sensação, tamo junto! Alô, Cassi, gravando tudo a vivo, hein? Era eu entrando em casa e ela gritando Safado, onde é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu o culpado Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô na gala! Eu te julgando, meu amor Vem com a trafinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha F*** é o meu amor Relaxa o coração Só tem abaixo Deixa de confusão Olha que eu sou! Um safado, bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O quê? Puxa de chico Pra tu respeitar Tela com choro, safado Bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O quê? Puxa de chico Pra tu respeitar Puxa de chico Pra tu respeitar Aquele jeito, hein? Com quem? Aquele jeito, hein? Ela é emissora de casa, ela gritando Zafado O que é que tu tava ordinário? Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô na gala! Olha que gala, meu amor O que é que tu tava com a galera? O que é que tu tava com a galera? Eu te liguei, só deu o culpado Que amadou Ela achou para essa Só tinha macho É caposa Olha que gajou Um, safado Bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O chico Puxa de chico Pra tu respeitar Ela é que gajou Um, safado Bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar O que é que tu vai tomar? Pra tu respeitar E apagar na duxinha A sensação é o justo A xixinha gravando tudo a vivo É de sítio e bebê É de sítio e bebê Deixa a pepão do pisão E muda as teclas Atina a safona E agul na guitarra Tu-tu-tu-tu-tu Chame-me o Tecla Oh, oh, oh All I know, all I know What I'm using Oh, oh, oh Daquele jeito Oh, oh, oh All I know What I'm using A tarxadinha, a torta na quebrada É balada a rada Gravações Vem na safona Desce e não para Vem na safona Desde a noite Dezão A tarxadinha, a torta na quebrada É balada a rada É a sua mina Isso, vai Vem na safona Vem na safona Desde a noite Dezão Oh, oh Tu-tu-tu-tu Entre o abraço Oh, oh, oh Oh, oh Eu me usei os igreis Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh All I know Losing, losing, losing Game A tarxadinha, a torta na quebrada É balada a rada É essa mina sensação Fica com as amiguinhas Desce e não para Vem na safona Deixa a noite Dezão A tarxadinha, a torta na quebrada É balada a rada É essa mina sensação Fica com as amiguinhas Desce e não para Vem na safona Deixa a noite Dezão Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh É essa mina All I know All I know All I know Loving, losing, losing Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Joga a mão pra cima Eu vou botar na treta novinha, pega a visão Eu vou botar na mania, eu chego a bola Vou te levar ao céu, vou te catucar e fazer oé, né, oé Vou botar na treta novinha, pega a visão Eu vou botar na mania, eu chego a bola Eu vou te levar ao céu, vou te catucar e fazer oé Vou botar na treta novinha, eu chego a bola Vai lá que eu vou botar na treta novinha, pega a visão Eu te botar mania, vou enxergar o boladão Daqui de dois minutos, vou te levar ao chão E catuca e fazer o edão Vou botar na treta novinha, pega a visão E putadronia, vou enxergar o edão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catuca e fazer o edão Só dão, só dão, só dão, só dão Primeiro tu é bola, até você tá no prão Primeiro tu é bola, depois você tá no prão Primeiro tu é bola, depois você tá no prão Primeiro tu é bola, depois você tá no prão Daqui a gente! Alô, vaqueiro, produção, estamos juntos? Ó Pra cima, pau na máquina Por que é p해서iro, vem! 3, 2, 1, 2 2, 2, 1 E a noite é nossa, e a Riana se promete Vem na sala do meu piseiro, é só o maridão E a bebê senta por chefe Vai, querida! E a noite é nossa, e a Riana se promete A vaqueira é desenrolada, vai, vaqueira! Vai, querida! E a noite é nossa, e a Riana se promete Vem na sala do meu piseiro, é só de paredão E a BbEa senta pro chefe Vem cair no dia do ante Senhora de norte eõe a noite e os pomet Penaçaram em peseiração de farida A BbEa senta pro chefe Vem cair no dia do ante Cadê o nome do rís tener Seber ain't no euro Carro em ouvir Aqui é a gente Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Mas aqui quando o sol ganhar, venha me encontrar A barra começou e o piseiro vai rolar O São João pegou, pode vir pra cá Põe a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, protege o rabitão Quando toca o piseiro, venha desce até a alfa A rinha safadinha, volta a barranha na linha Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Veja, 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 o atchou Olha aqui quando o sol rai A raca começou com o peixeiro vai rolar O sonho lá chegou, o padre vai ter Olha a linha na fogueira Tá vendo o paredão, do rabetão Quando toca o peixeiro ela desce até o chão Tá vendo essa família? Quando o sol chegar, vem a me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Vem a me abraçar, por mim é queimar Seu sorriso é quem quer esperar Quando o sol chegar, vem a me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Vem a me abraçar, por mim é queimar Seu sorriso é quem quer esperar Tchau! 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 Toto, é de chiste, têvei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau